Olá a todos, nesse vídeo vamos entender como aplicar rapidamente uma iluminação realista com Lumen utilizando HDRI. Começando em um novo mapa, para aparecer essa opção para iluminar com HDRI precisamos antes habilitar um plugin. Ir em editar, plugins, procure por HDRI backdrop, habilite e reinicie a Unreal. Agora sim podemos adicionar, vindo aqui nesse painel de adicionar conteúdo e procure por HDRI backdrop. Só arrastar para a cena. Para ver o efeito temos um mesh da Quixel de alta qualidade. Também vou adicionar um pós-processo volume, procurar por extensão infinita e ativar. Em seguida procurar pelas configurações de exposição e ajustar o brilho mínimo e máximo, mais ou menos 2. Para o HDRI, primeiro temos o ajuste do tamanho conforme o necessário. E a intensidade da iluminação. E temos algumas opções de imagens para utilizar. Podemos achar ainda mais opções de alta qualidade neste site, Polyhaven. Só escolher a resolução, o formato HDR e importar. A Unreal irá criar esse arquivo do tipo Texture Cube. Só aplicar. Lembrando que também podemos rotacionar o HDR e Backdrop. Se quiser algum detalhe adicional, ainda é possível complementar com o Directional Light, que é o Sol. E para adicionar névoa, o Exponential Height Fog. Assim facilmente conseguimos iluminar o level de forma realista em conjunto com o Lumen. Qualquer dúvida, fique à vontade na seção dos comentários. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!